Hoje, como a gente vê, como o senhor falou sobre mão de obra, que às vezes os funcionários do município não estão qualificados corretamente, eu vejo que no meu ramo nada mudou. Nada mudou! Só muda a nomenclatura do serviço. Você está entendendo o que eu estou falando para o senhor? Só muda a nomenclatura, mas a mão de obra específica e formada para isso a gente não tem. Hoje, o meu sonho é fazer o que vai ter aqui, como eu te falei, no shopping da Barra, tem no meu bairro, para que as meninas vejam que não é só fazer a unha. Hoje você vê, qual é o manicure que fala do jeito que eu falo? Não. Eu tenho, você é neodisário, não, manicure. Não mudou nada, isso não me torna menos por ser manicure. Eu tenho até orgulho de falar que eu sou manicure e sou politizada do jeito que eu sou. Então, mas elas querem acompanhar uma tendência só para elas dizerem que também elas estão na moda. Ah, a moda agora é falar design, é falar... É, mas a profissão... Não é a mesma! Pois é. É a mesma coisa você chegar e dizer assim. É... Hoje não se pode falar em favela, é comunidade. Mas eu sempre fui favela. É a mesma coisa. Se eles estão preocupados com o nome, teriam que estar preocupados em quê? Na favela, a gente sabe a situação de vida lá em cima. Não tem água, não tem esgoto. Eles utilizam gato para poder sobreviver. Aliás, é uma subvida. Então, por que não tiram essas pessoas e acabam com a favela? Não, mas o bonito é trocar o nome. Mas é isso que eu estou dizendo que chega no ponto de hoje as pessoas não sabem, que a gente tem o Conselho Nacional de Profissionais de Beleza. Hoje, a minha profissão... Ai, Beatriz, você é o quê? Eu sou profissional do interesse da saúde. E se você tiver algum problema nas unhas, alguma bactéria ou inflamação, eu vou poder te orientar qual profissional você procurar. Não posso te medicar, não posso fazer o procedimento, mas eu posso te indicar. Existe a diferença de profissional da saúde, como é podóloga, é profissional da saúde. Isso. E os profissionais do interesse da saúde, que é excecionista, de cílios, designer de sobrancelha, de unha, cabeleireira, transista. Isso são profissionais de interesse da saúde. E tem a nomenclatura. As meninas não conhecem esse tipo de trabalho. Elas não sabem que tem uma associação brasileira de profissionais da beleza, que é boa, com a cabeleireira, maquiadora. Tudo que trabalha com estética tem que ser associada à agência nacional, para você ser reconhecido em território nacional. Se você for para fora, você continua sendo reconhecida como profissional da beleza. Aí o que a gente vê hoje no meu mercado? Que existe uma venda de certificações fora do país. Hoje as meninas estão indo para fora do país. Por um lado é bom e por outro lado é ruim. Porque você começa... Isso aí eu não conhecia. É, tem certificação fora. Hoje o que a gente vê de técnica aqui já no Brasil já é atrasado. Quem domina a técnica hoje são as russas. Hoje a gente já tem cutilagem que só faz com motor, não se usa alicate. Lá fora, se você trabalhar com alicate, tem lugares que não aceitam. Só com broca. Tudo faz no motor. Faz desgastando, desbastando, né? A pele. E para não ter microfissuras. Se não cortar... Contaminar. Isso. Tudo no motor. E é isso que eu falo. É um mercado muito aquecido. E hoje eu quero mostrar para as meninas essa possibilidade. Porque se a gente falar igual... Eu estava conversando até com uma marca minha parceira. Eu quero mandar um beijo para elas se puder. Pode? Pode. Fala bonita. Beijo para minhas parceiras lá. E eu estava conversando isso para elas. Como a gente difundia marcas nas comunidades. Comunidade. E elas acham quando eu falo assim. Eu sou de Nova Iguaçu. Elas acham que é do centro de Nova Iguaçu. Mas eu não sou do centro. Sou das zonas periféricas. Quando a gente quer comprar material. Ou a gente liga para a farmácia para ver o que tem. Ou a gente vai para o grande centro. Então, por que não difundir o material delas nas farmácias? Por que não se começa por lá? Porque quem compra não é a manicure do grande centro. As verdades, talvez, aquela manicure do grande centro. Trabalha com material mais... Vamos dizer, mais ralézinho. Mais baixa qualidade. A do centro, a gente tem essa mania. Pobre é só Jesus. Estou mentindo, seu Oslo. Estou no Rio, é que é verdade. A gente quer mostrar que a gente trabalha com coisas de qualidade. Cara, eu tenho clientes que são do centro de Nova Iguaçu e vêm fazer um dia comigo. Elas falam, vocês aqui são diferentes que a de lá. Mas se você não der valor ao teu trabalho, ninguém vai dar. Você está entendendo? Vocês fazem diferente do que a de lá. É o diferencial. Vocês daqui são melhor que o de loja de vocês, o acabamento de vocês. Então, por que que as grandes marcas só se interessam pelo centro? Não pelas zonas periféricas. Hoje, o meu trabalho é esse. Eu quero difundir nas periferias. Porque é lá que se encontra a mão de obra. O menos grandes centros. Tá, e você já conversou com essas empresas, já que você tem essa visibilidade? Essa visão, aliás. Já. E essa é a dificuldade deles entenderem. Tá, e o que que eles apresentam pra você pra não aceitar essa tua proposta? Ah, fala que é investimento. Ah, é porque tem aquele negócio de ser, ah, é no subúrbio. Como é que a gente vai prospectar? Falei, gente, pra prospectar e você ser reconhecido, é igual você que fala. Falei pra minha mentora, a Day. Pra você ganhar, você tem que dar. Esse é o problema das pessoas. Elas não querem dar. É igual hoje. Então, se elas não querem dar, elas não estão apostando nelas mesmas. É. E aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. É aquele ciclo. É igual eu tava conversando com outra, assim. Ah, Bia, tem loja que não tá pegando produto. Ah, por quê? Porque eles pegam o produto, a marca larga o produto lá e não tem demonstradora pro produto. O resultado não vai ser bom. Hoje as marcas trabalham com produtos muito inferiores. Mas o que que custa? Vamos supor. Se eu sou. Por isso que eu falo que eu tenho em mente empresarial. Eu vou ser empresária. Se hoje eu tenho uma marca dessa de cosmético e vejo isso nas comunidades, eu chego pro dono da farmácia e falo assim, olha só, eu consigo fechar pra você. Mas você faz isso nos seus vídeos? O quê? Pegar esses produtos e você mesmo testar e você aprovar, mostrar. Sim, sim, sim. Tem lá na rede social. Tem até uma outra marca que agora eu não posso falar, né? Porque agora eu sou apadalhada pela fala bonita. Que a gente ia lá, mandava o material pra ela. Ela até cortava. Ah, marca nos stories. Mas por que, gente, não envia um recebido pra essa pessoa? Você tá entendendo? Por que que não envia? Eu tenho a outra lá do meu bairro que ela é muito boa, foi minha professora. A menina tem 15 mil seguidores. Ela só usa de uma marca. A marca nunca chegou pra ela e olhou. Pô, fulana, toma aí. Sabe? Hoje eu vejo lá, igual eu falei lá com a Eunice, na fala bonita, que hoje eu me sinto privilegiada. Pô, você é a primeira do meu bairro a ganhar recebido de uma marca. Isso que eu falo. Hoje eu vejo pelas oportunidades que eu tô aqui. Eu consigo mostrar pras meninas que é possível, como a Paula mostrou lá no meu bairro. Que é uma profissão que você consegue estar aqui pela sua profissão, mas desde o momento que você se qualifique pra isso. Aí há um interesse, igual você falou, sim, que as pessoas não consigam a qualificação. Um curso de instrutor aí é 2.500 reais, cara. 2.500 reais. Você imagina com a menina na periferia, que ela faz a unha agora pra comer a janta e o almoço dela. Aí você, eu botei lá no grupo das minhas alunas. Somos de quase 20. Pra quem tem dois anos de trabalho, as meninas falam que é até raridade você ter um grupo assim de alunas. Fulana, vamos lá no workshop de tal e de tal. Ah, Bia, ou a gente faz curso, ou a gente vai pro workshop. Que é a vivência que você vai ter, assim, profissionais renomados da área. Por que o que se faz? Igual eu te falei, nos grandes centros não pode se trazer pra baixada. Aí eu vejo, por outro lado, as marcas querendo participar, mas não querem patrocinar o negócio. Porque, então, Bia, agora, olha só, durante décadas eu fui consultor de empresa. Eu trabalhei com RH de várias empresas na área comercial, várias empresas, e empresas grandes também. É, talvez, seja, eu vou investir e as pessoas não vão valorizar. Porque você, pra montar uma estrutura de um curso de capacitação e as pessoas não participarem... Não, eu acho que eu tô falando pra você. A realidade lá no meu bairro é difícil. Se eu falo isso pra você, porque eu já falei, se eu implanto um no meu bairro, e encher seu último, porque não é todo mundo que vem. Vem uma menina lá, a Shai, que é patrocinada pela Mágica, que as meninas já conhecem, a Sil, que é pela Fala Bumita. Muda a realidade. Poxa, você faz um evento que nem que seja lá. Só uma demonstração, igual que eu posso botar uma televisão, uma pessoa sentada demonstrando o produto, que elas ganhassem o certificado e eu mudo a realidade de muitas meninas. Se eu fui, eu não tenho vergonha de falar pra você, sabe? Eu fui o que eu ganhei um sorteio pra ir... num evento desse, porque eu mesmo não tinha condição de pagar. Mas isso aí é pra você aprender a trabalhar com determinados produtos ou técnicas? Técnicas, eles demonstram. E lá eu falei pra lá, a contrapartida do projeto... Não é qualquer curso. Não. E a contraproposta das marcas é que elas poderiam colocar os estandes. Porque muita gente vai pra esses eventos e ela não tem, como é que fala, é possibilidade de comprar. Lá elas iam com cartão, que pobre vive de cartão. Iam ter acesso a produtos de qualidade. A contato com as marcas. As meninas vêm, vamos supor, vejam uma profissional da uma. Não sei se a Lendorosa ainda tá com a unha. Só vem pelo Instagram, pô. Não tem contato com esses tipos de profissionais. É tal que eu te falei, da vivência, oportunidade de vivência. E a marca não entende que ela trabalhando com os bairros, com as comunidades periféricas, elas criam uma relação social e começam a ser bem vistas. Elas começam a ser aceitas. A gente só tem uma marca que faz isso, mas elas só fazem nas escolas de samba, que é a Igla. A Igla vai em todas as escolas de samba. Encontra aquela estrutura enorme, as meninas levam motor e cabine, e eles disponibilizam o material. Aí dão certificação pra aquelas alunas, e é o dia todo nas escolas de samba. Por que que não se estende um projeto desse pra Baixada Fluminense? Sendo que a gente tem muita gente, ó. Tem a Rafa, que é da Engenharia das Unhas, ela é certificada por uma das maiores empresas no real no que eu trabalho. Ela é da Baixada Fluminense, ela é de Mesquita. Vai estar na Butfair lá, ó. E em São Paulo. É uma das maiores feiras. Ela vai estar lá? Mas aí eu te pergunto. Dessas meninas, dessas comunidades, desses municípios, hoje, Bia, com toda a sinceridade, quantas garotas você pode chegar e dizer assim, olha, se eu chamar, convocar, elas vêm. Dessas famosinhas? É, dessas todas. Tenho oito. Se eu falar, elas vêm. Oito. E elas falaram pra mim, Bia, olha só, o nosso gasto que a gente quer é só o combustível e a alimentação. A gente não vai te cobrar nada. Porque você quer realmente divulgar a ação social. Eu quero que a nossa identidade profissional cresça. Não, mas o grupo... Você já chegou a fazer um levantamento de quantas profissionais dessa área tem? Lá na minha localidade? É, você não disse que tem em outros municípios também? Tem, tem em outros municípios. Tá, e você tem contato com essas pessoas? Não, em outros municípios não. Só o meu. Tá, e quantas seriam... Quantas pessoas no teu município? Hoje que você pode dizer assim, olha, o grupo é este aqui. Bota pra mais de dois mil. Só no meu bairro são trezentas. Gente, mas o que que tá acontecendo? O que que tá faltando, Bia? É pra vocês criarem uma associação ou algo parecido pra fazer frente a uma empresa dessa e dizer assim, olha só, são tantas meninas que querem. Ou então nós vamos pra outro lugar. Eu nunca pensei nisso, sabia? Fazer uma associação local pra ir manicure. Pois é, mas é... Olha, eu... Há muito tempo atrás... Isso aí tem muito tempo. Foi um trabalho que eu fiz no Sesc, lá em São Gonçalo. E no horário do almoço, foi um curso que eu dei lá na... SESC, agora não me lembro. Eu já tô com 65 anos, eu vou fazer, né? Eu não tenho essa carinha bonitinha que nem você. Mas aí o que acontece? Eu saía na hora do almoço, no centro de São Gonçalo, perto do Clube Mauá. E eu saía pra ir almoçar e eu passava por uma sapataria. Eu tinha que passar por essa sapataria. E essa sapataria eu ia, voltava, eu ia e voltava. Eu, no meu caso, que eu sempre trabalhei com consultoria, eu prestava atenção na loja e nada mudava. Nada. A vitrine não mudava. Porque quando você passa, quando você entra nessa estaçava aqui, por mais que você não repare a periferia dos seus olhos, estão mapeando isso aqui tudo. você vai passar dez vezes, vinte vezes aqui dentro. Você não precisa prestar atenção em nada. Se eu tirar, isso aqui é tudo ligado, mas se eu tirar essa luminária daqui, acabar com ela, você vai chegar e vai dizer, cadê aquela luminária que estava ali? Então, acontecia na vitrine dessa sapataria. Até que um dia cheguei e vi que a vitrine não mudava, Bia, a vitrine não fazia, o dono da sapataria não fazia nada. Aí eu entrei, me identifiquei, me apresentei, e falei assim, olha, eu tenho observado, estou fazendo, estou dando um curso aqui, e eu tenho observado que a vitrine de vocês aqui não muda. Ah, porque o proprietário estava lá, a menina que trabalhava junto com o proprietário. Ah, mas eu já falei isso com ele, moço, e ele não faz nada para mudar. Aí eu falei assim, vem cá, que horas que ele chega? Ah, geralmente na parte da tarde, quatro, cinco horas, ele está aí. Falei, então tá, o curso que eu dava terminava por volta das cinco horas, e aí eu voltei lá, fui lá conversar com ele. E a sapataria escura, com aquela iluminação antiga, a vitrine não mudava, tanto que não mudava, cheguei a poeira. Não, eu cheguei para a menina, você sentiu um sapato desse aí do lugar? Você sentiu a poeira? A marca do sapato, que nem limpar, limpava, não mudava nada. Aí eu fui conversar com ele, não, porque aqui, as pessoas não compram, as pessoas querem comprar no Rio, ou as pessoas querem comprar em Niterói, porque aqui é só dormitório. Eu falei, engano do senhor. Foi o que eu falei. É muito consumidor lá. As pessoas não estão comprando porque o senhor não estava colocando variedade aqui. Ah, mas isso aí não vai valer a pena. Eu falei, não vai valer a pena porque as pessoas já estão cansadas. Vamos fazer o seguinte, você tem material aí? Não, não tem, porque eu não invisto, porque eu não, eu não, eu não tenho venda. nós só temos estoque de alguma coisa que não está na vitrine. Não, tudo que está em estoque é o que está na vitrine. Eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, amanhã, que vai ser o meu último dia que eu estou dando um curso aqui no SESI, eu venho aqui e a gente vai trocar essa vitrine toda. E eu fui para lá, o cara muito contrariado. Eu falei, olha, primeiro, tinha, acho que dez pontos de luz, só tinha umas quatro lâmpadas, loja escura. Eu falei, você vai colocar uma lâmpada em cada ponto desse aqui. Só está me trazendo gasto. Mas não é investimento. Foi exatamente o que eu falei para ele. Não, o senhor está tendo uma ótica de gasto, eu estou trazendo para o senhor investimento. Aí ele colocou. Fiz a menina tirar tudo, porque ele disse que tinha um compromisso, não ficou, fiquei ela e a menina. nós alteramos tudo. Falei, dei o celular para ela, falei, olha, ela disse assim, nossa, como ficou, como mudou o aspecto da loja, vitrine é outra. Eu falei, esqueci o nome dela. Eu falei, olha, você vai me ligar e vai me dizer o resultado. O dia que você sentir o resultado, a freguesia começar a chegar, você me liga. E aí, fui para casa, enfim, no dia seguinte, eram umas duas horas da tarde, a garota me liga. Eu falei, deve ter dado algum problema lá. Olha, seu Dilão, eu estou ligando porque o senhor me pediu que se tivesse resultado, as pessoas estarem entrando na loja. Então, isso mostra a importância de se fazer algo. E aí, como eu falei da associação, tinha umas farmácias independentes lá em São Gonçalo. E você não tem condição, Obia, de você bater com farmácia grande, de nome. E eu sempre gostei de fazer isso, porque ali é o meu cartão de visita e eu posso estar espalhando o meu trabalho. E eu gosto de fazer isso. aí eu conversei com o dono de uma farmácia, conversei com o outro, conversei com o outro, porque aqui a gente não tem condição, a gente não tem preço, a gente não tem condição de aumentar as mercadorias porque é investimento caro. Falei, gente, vamos fazer uma reunião? Fui lá para a associação comercial lá de São Gonçalo. Aluguei, peguei o espaço, juntei, eram 11 donos de farmácia ali, sabe qual foi a proposta que foi levada e que eu levei para ali? Uma cooperativa. Através da cooperativa, poderia fazer aquisição uma quantidade maior de produtos do que cada um comprando o seu. E aí, quando se fez isso, já se comprou o produto mais barato, você já tem uma oferta de questão de preço. E aí, começou a ter uma procura maior das farmácias. Mas é isso aí que eu sugeri mesmo, sabia? Até para as instituições que me procuram, ah, Bíblia, o projeto, a gente quer. Falei, gente, não, a gente pode. Precisa prospectar com as meninas mesmo que vão fazer o que. Porque aí, a gente já pode cadastrar elas para a gente tentar fazer alguma coisa, uma associação onde elas sejam cadastradas, onde a gente possa captar produtos e vender esses produtos de uma forma mais barata, mais acessível para todo mundo. Porque aí, já começa a se comprar com a gente de forma de atacado. É. Começa a sair da forma de varijo. Só que o problema é o trabalho de formiguinha. Porque aí, quando eles veem o preço do kit a 170 a cada um, eles choram. Ai, mas é caro. Não dá, eu falei, gente, mas a gente precisa começar com... Alguém tem que começar com investimento. Eu não posso, já estou dando a minha mão de obra. Alguém tem que entrar com investimento. Se a gente compra cinco kits, já dá para dar cinco, seis turmas. E nisso, a gente começa a cadastrar as meninas. Claro, seu Dilma. Não. Ok, já entra no embate. Ninguém quer perder, todo mundo só quer ganhar. É por conta da cultura que não vai dar certo. A pessoa... Aí a gente volta lá no casamento. As pessoas hoje, eles entram no casamento com a mentalidade, se não der certo, me separam. Porque quem tem essa mentalidade, Bia, é porque não quer, não está preparada para a vida a dois, não está preparada para o casamento. Quem pensa dessa mesma forma, ah, porque está caro, que não vai dar certo. Se eu sou a marca, eu até daria. Só cinco, minha filha, toma aqui. O que é cinco kits para mim, gente? De preparar dois já não é nada. Então, mas vocês já buscaram, você principalmente, já buscou isso com uma empresa? Já. Infelizmente, foi essa a contrapartida. que a gente tem que, as associações que são interessadas em ajudar, elas precisam fomentar o ganho, que elas querem promover. Elas têm que comprar os kits, mesmo que for cinco, seis, tem que ser comprado. Tem que eles fazer um valor mais acessível mais acessível para mim, entendeu? Mas tem outras empresas, você tentou, com o mesmo perfil, com a mesma qualidade, com o mesmo interesse de todas elas? Não, ainda não. Que você pode chegar e dizer, olha, tem esse leque aqui dessas empresas. Interessa a vocês, caso uma dessas empresas aqui ofereça gratuitamente os kits? que tem gente que vai dizer que sim e aí a empresa aposta, dá o kit e a pessoa não usa, a pessoa não leva para frente. É a mesma coisa, a Faietec. A Faietec, esses cursos que são oferecidos, e tem muito curso gratuito. É, eu cheguei a fazer uma vez de facilidade de piloto. As pessoas não se interessam. Então, a cultura que está aí é a cultura do marasmo. Ah, não vou não. Ah, não quero não. Ih, não vai dar certo. Ih, vou ter que pegar o ônibus. Ih, vou ter que acordar cedo. Ih, vou ter compromisso. Mas isso aconteceu até no projeto social. É melhor para mim o Bolsa Família. É, tipo assim, é o estilo. igual eu falo. Eu, Beatriz, quando eu comecei lá atrás, eu comecei com muita, eu como muita gente. Até porque, igual eu te falei para você, que existe a falácia que você vai entrar nos dois, cinco primeiros anos e conseguir 5K. É essa, é essa o que estão passando para as meninas. É essa mentira. Sendo que você vai conversar com as profissionais mais tempo no ramo, elas começaram a ganhar 5K por seis anos de profissão, sete anos de profissão. Mas elas preferem seguir uma situação dessa porque é uma vida fantasiada de uma realidade que não existe ali. Olha, elas preferem escutar uma historinha do que ouvir uma realidade. Ouvir a pessoa falando para ela olho a olho. Talvez seja isso que talvez eu não consiga, né? Cada verdade, como o senhor falou. Sim, a verdade dói. Eu quero muita verdade. Não tem como eu chegar para a empresa e falar que ela vai ganhar 100%. Daí tem como falar para o cara do projeto que ele vai ganhar tudo. Sim, mas olha só, o comércio, o mercado de uma forma geral, é tudo baseado em uma mentira. Estamos vendendo o melhor telefone. Que nada, vai dar defeito. A nossa geladeira é a melhor do mercado. É tudo na base da mentira. porque se você não inventar uma história, não construir uma fantasia, a pessoa vai chegar e vai dizer assim, para que eu vou trocar minha geladeira pela geladeira lá da loja? Por isso que tem que ter uma mentira. O mercado tem que mentir. E às vezes, a gente tem essa dificuldade de contar uma historinha para que a pessoa compre a nossa ideia, compre a nossa proposta. Igual eu falo assim, as pessoas chamam assim, para ver que você é muito guerreira, você é muito batalhadora, corre atrás das suas coisas, mas tipo assim, tudo que eu vou falar aqui vai sair. Todo mundo da minha comunidade sabe que é verdade. As histórias do meu filho, as histórias do projeto social, tudo que eu consegui foi pro meu mérito. Eu não precisei, eu não precisei mentir, eu não precisei aumentar mais a história. Eu quero entender, eu procuro entender isso nas pessoas, sabe? Por que precisa ser dessa forma? Por que eu preciso, pô, minha mãe foi atropelada por um trem lá, todo mundo sabe da minha rua. A minha mãe, para a gente sair de casa, tem que dar as medicações dela escondidas, porque ela não toma. Por que, gente? As pessoas querem facilidade, as pessoas querem mentira. As coisas, as coisas, a música mais tocada, não sei aonde, mas todo mundo sabe por trás do mercado de música que é mais tocada, para ser mais tocada, tem que se investir dinheiro. Tudo tem um preço. Agora eu não tenho como apresentar o projeto, igual eu apresentei, ah, mas tá, depois você tem que me devolver o que eu investi. Falei, então não é investimento, é empréstimo. É, a pessoa tem que saber o que ela está querendo. Querendo, entendeu? Não é investimento, você não quer investir no projeto, você quer empréstimo. Eu quero parceiros, quero investidor. Bia, as pessoas, elas têm que saber que existe uma diferença muito grande entre a vida que se tem na novela, todo mundo para para assistir. Eu já assisto televisão já há uns 20 anos, até um pouquinho mais. Da novela para a realidade. E hoje, nesse meio caminho aí, se criou a internet, onde você mesma coloca as pessoas inventando, vendendo uma fantasia dos K da vida, né? 10K, 100K. Gente, eu fico... Só que isso não é realidade. para quem está nos ouvindo, ouçam mais a Bia, porque vocês vão ver que vocês não estão perdendo tempo, não. A realidade é essa. É outra. É aquela de ter, tipo assim, tem semana que o salão vai estar cheio, tem semana que o salão vai estar vazio, tem semana que você não tem ninguém. Eu mostro para as meninas, eu não vim mostrar aqui para vocês que o mundo é maravilhoso, que o mundo é... como é que é? É uma fantasia. Ah, eu vou estar nos top 10 do meu mundo, do meu mercado que eu trabalho para sempre. Não é assim, gente. Não é assim. Eu posto as meninas ficam com raiva lá, eu posto a minha mãe nas crises dela, quando a minha mãe está de bem, quando a minha mãe está com as crises dela de esquizofrenia, quando a Giovana está nas crises dela. Eu acho que a internet está aí para a gente inspirar pessoas, para mostrar que você não está sozinha mediante essas dificuldades. Sim, elas têm que ver. A gente não precisa ir muito longe. Quantos cantores de moda, porque isso é tudo uma moda, estiveram lá em cima e que agora sumiram? Sumiram. Não se fala mais, não se vê mais, porque são coisas produzidas para poder vender uma imagem. Então, o que te sustenta é a realidade, não é a fantasia. E se você não se capacitar, se você não investir em você mesma, você não vai a lugar nenhum. Você só vai ser mais uma seguidora de uma fantasia. É o que eu procuro passar para as medidas e falam sempre. Ah, mas a gente procura sempre. Vocês querem só a prática. Procurem profissionais que têm embasamento para vocês teórico. Como é que funciona, como é que você vai explicar para a cliente que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. As clientes que eu tenho foi porque eu estudo muito. Eu sei, embasamento igual agora, eu estava querendo saber, tem um pesquisador, que é ele que começou isso nos Estados Unidos, o alongamento de luz, chamado Dog Shum. Muitas mulheres do meu bairro nem sabem o que é isso. O cara sabe as formulações químicas. Outro dia eu postei no meu estado, pô, porque quando a gente é adolescente a gente é burro, né? Se eu tivesse ouvido meu pai 10 anos atrás, eu já estava rica no meu comércio, estou vendo. Meu pai era doido para que a gente entrasse nos CFestes de Química, lembra? Da época. Sim, sim. Para a gente estudar cosmética. E aí, meu irmão, por que vocês não estudam cosmética? E hoje eu vejo, se eu tivesse seguido o conselho do meu pai, eu estava rica. Eu não seria só mais uma. Hoje eu vejo, eu também não sou nenhuma, ah, é bia 100% vazio. Não. Hoje eu vejo que é um mercado que se cresce. Só é passado para as meninas e aquele atendimento com a cliente, mas existe um mundo além por trás disso. E são poucas as que conseguem entender isso. E são as que ganham destaque. Sabe? A gente tem uma que começou lá atrás, a mulher faz. Outra fez a modização facial, lente no dente, anda com o carro do ano. É uma das mais conhecidas, reconhecidas. Igual eu te falei, hoje tem realidade de eu ver meninas que tipo, começam a trabalhar dentro de casa e vão estudar com profissionais fora. Há 10 anos, há 20, 30 anos atrás, quem diria que isso aconteceria para o manicure? todo de louco. Tchau, 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 tchau.